Faixa preta da putaria, é ele man, DJ BLEBIT, tá? Outro patamar Pique é esse, pique é esse, ao som do BLEBIT DJ Você vai soar xereca, vai rasgar a calcinha, vai descer com a boceta no chão Vai descer com a boceta no chão Vai descer com a boceta, vai descer com a boceta no chão Pique é esse, pique é esse, a bico está no chão estimation por ser tipo Pique é isso Joga de lado a calcinha Vai ficar de lado Joga de lado a calcinha Vô pô na põ na põpana Põ na põpicinha Vô pô na põpicinha Vou STL É далее DJ blebete Vá camisa 10 ai pro DJ blebete Porque ele merece Vá chave preta da putaria, é ele né Não tô nem aí se ela tá menstruada Não tô nem aí se ela tá menstruada Um bom guerreiro sempre suja a sua espada Um bom guerreiro sempre suja a sua espada É debaixo do chuveiro que eu tô te tacando a banho É debaixo do chuveiro que eu tô te tacando a banho Tô empurrando firme nas pepeca menstruada Tô empurrando firme na pepeca menstruada Perera é capetadinha do jeito que eu me amarro Se o mata vermelho vou pelo estrada de barro Se o mata vermelho vou pelo estrada de barro Agora me chama de palhacinho, palhacinho, palhacinho Agora me chama de palhacinho, palhacinho, palhacinho Agora me chama de palhacinho, palhacinho, palhacinho Perera é capetadinha do jeito que eu me amarro Perera é capetadinha do jeito que eu me amarro Mulher que tá aí, valeu, DJ Blebett Dá camisa 10 aí pro DJ Blebett porque ele merece Esse é meu respeito Faixa preta da putaria É ele merda Ela sentou, ela quitou A novinha tudo gosta Pepiranha, sapatinha O Zito toma piroca Tenta de quatro, vati em pena aberta E tu chama só colega Se a traca no pão tereca Tereca no pão tereca Tenta de quatro, vati em pena aberta E tu chama só colega Se a traca no pão tereca Tenta de quatro, vati em pena aberta Tenta de quatro, vati em pena aberta Centra de Poder, bacha, bacha, bachá, bachá... Buceta no saco Buceta no saco Pычa-a-a-a-a Vai descendo piranha, descendo sua vadia Vai descendo piranha, descendo sua vadia Bota os peito pra fora e senta na pica dos cria Bota os peito pra fora e senta na pica dos cria Bota os peito pra fora e senta na pica dos cria Senta, nenta, nenta, nénta, nenta, 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 bota os peitos pra fora e senta no bica dos filhos Ela senta por cima gostoso Sequência do sentitrepa Sequência do sentitrepa Bota os peitos pra fora e senta na pica dos cria Bota os peitos pra fora e senta na pica dos cria O moleque ta ai valeu DJ Blevitt Comprei minha camisa nova, já mandei estampar meu nome e o número do malvadão DJ Blevitt Hoje eu vou te comer Com a camisa do mentão Hoje eu vou te comer Com a camisa do mentão Moleque tá aí, valeu DJ Blebett É o DJ Blebett O brabo da putaria Moleque tá aí, valeu DJ Blebett DJ Blebett DJ Blebett Tchau Ela me papou, segundo Velho, nós dois nas outras Ela quase esbozou, no quarto de Amor Mano o primeiro backup que já tava fluindo No segundo backup que tava acontecendo Quando eu fervi nós jáでは entenderno Tava meteron, tava federon Tava meteterno, tava federon Tava meterno, tava meterno, tava meterno Tava fudeiro Quando euồ vejo meu backup que já tava fluindo No segundo backup que tava acontecendo Quando eu fervi nós já estava federon Tava meterno, tava federon Come, come de perfeito essas horas da madrugada Sempre o mesmo esquema da semana passada É tudo no sigilo, mas te trombo na balada Que eu vou te deixar forte e depois te arrastar pra casa Vai ser sabotada, catucada e burada Pode sentar firme que a cama aguenta a pancada Vou te botar com carinho, te pegar de jeitinho Vai ser sacanagem no escurinho Eu vou te botar com carinho, te pegar de jeitinho Vai ser sacanagem, no escurinho Eu vou botar, 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 botar Com carinho, eu vou botar, 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 botar Com carinho, eu vou te pegar de jeitinho Vai ser sacanagem, novinha no escurinho Vai ser, vai ser, só botada, catucada e furada Pode ser que a primica, a cama aguenta a pontada Fuma um, fuma dois, fuma três E já vem pro quarto Fuma um, fuma dois, fuma três E já vem pro quarto Fuma, fuma, transa, transa Fuma, fuma, transa, transa E hoje tu vai fuder Vou cair na onda Fuma, fuma, transa, transa Fuma, fuma, transa, transa E hoje tu vai fuder Vou cair na onda Fuma, fuma, transa, transa Fuma, fuma, transa, transa E hoje tu vai fuder Vou cair na onda Pode, 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 pode investors Moleque ta ai, valeu, DJ Blebert É o DJ Poba XX milhão pra puta Putaria Faixa aberta da putaria, é ele, man, DJ Blebt tá... Vai toma martelada novinha, Se eu te pego é peru na chachota, Eu te pego peru na tchequinha É salva potadia, potadia, potadia Vai, toma um martelado novinha É salva potadia, potadia, potadia É salva potadia, potadia, potadia É salva potadia Aela joga, tcheca, ela joga, tcheca Joga, cheque, cê não joga, teta Te pego, peru, na chachota Se eu te pego, peru, na tia punha Moleque tá aí, valeu DJ Blebetti É o DJ Blebetti, o bravo da putaria É ele mesmo, DJ Blebetti, tá? Tá gostosinho, para as meninas Desce devagarinho, escuregando na pica Tá gostosinho, para as meninas Desce devagarinho, escuregando na pica E fica, fica, fica na puta da 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 pica Aperta o umbral pra ela e dá um copinho de voz Quando menos esperada, ela tá sentando na pica Fica na puta da puta da puta da puta da puta da puta da pica Fica na puta da puta da puta da puta da puta da puta da pica Passando, 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 botando na pica Moleque tá aí, valeu DJ Blebetti Dá camisa 10 aí pro DJ Blebetti porque ele merece Esse tem meu respeito, batendo peito com a categoria Olha pra minha cara, vê se eu sou bobinho Olha pra minha cara, vê se eu sou bobinho Tá achando que eu vou dar mole de cair no seu papinho Tá achando que eu vou dar mole de cair no seu papinho Me chamava de amor só pra ficar na minha mesa Era como, maglê, vários baldes de cerveja Mas quando acabava tudo ela saia de finim Duvido alguém falar que não conhece alguém assim Tais, 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 pobre No piquezinho do Caio Castro É só a minha noutralha Te maceta sem sentimento É só pau e água Te maceta sem sentimento É só pau e água Te maceta sem sentimento É só pau e água, te maceta sem sentimento É só pau e água E vou transar, pode ficar, que é só beber ralada aqui E vou transar, pode ficar, que é só beber ralada aqui Da camisa 10 aí pro DJ Planet, porque ele merece Esse é meu rim de frio É só não sei qual categoria Sucesso Da camisa 10 aí pro DJ Planet, porque ele merece E pião na 17, eu vi uma estrela cadente Eu fechei meu olho, pedi um presente Pedi papirão, pateco, 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 pateco Pau no seu dente, pedi papirão Pau no seu dente, pedi papirão Pau no seu dente, pedi papirão Pau no seu dente, pede papirão Pau no seu dente, pede papirão Meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim 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 Oi, hoje eu só quero curtir Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Oi, hoje eu só quero curtir Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Vai, hoje eu só quero curtir Outro patamar Moleque tá aí, valeu DJ Blebet O trem mais caro de Rondonópolis Aê, Luiz Ben Faixa preta da puta, aí DJ Blebet A culpa é tua Olha como é que você me deixou Tô morando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra cegana A cegana contou pra metana Que caiu no vidro da medana Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana A fulana falou pra cegana A cegana contou pra metana Que caiu no vidro da medana Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Com pé, com pé, tua Olha como é que você me deixou Tô morando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra cegana A cegana contou pra metana Que caiu no vidro da medana Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Se liga a mulher que gosta de tá fofocando Se liga a mulher que gosta de tá fofocando Para de falar mal A mina que eu tô pegando O que ela foi sorrindo Tu não aguenta chorando O que ela foi sorrindo Tu não aguenta chorando Para de falar mal A mina que eu tô pegando Para de falar mal A fulana falou pra cegana A cigana contou pra metana Que caiu no vidro da minha banha Agora tô sem carro, sem casa e sem casa Breque tá aí, valeu DJ Brebec Outro papo da barra O trem mais caro de Rondonópolis Faixa preta da puta aí É ele, blé Amor, amor Deixou portar sua pistola Amor, caralho Pode ir embora Amor é o caralho Pode ir embora Tu pegou meu dinheiro, rasgou minha roupa Então eu tô solteiro a partir de agora Amor é o caralho Pode ir embora Tu pegou meu dinheiro, rasgou minha roupa Então eu tô solteiro a partir de agora Amor é o caralho Pode ir embora Tu pegou meu dinheiro, rasgou minha roupa Então eu tô solteiro a partir de agora Amor, amor Amor, deixa eu portar sua pistola Amor, amor Deixa eu portar sua pistola Todo dia ela quer trepar numa pica diferente Essa filha da puta nunca vai negar o dente Elas fode, nem fala de amor e nem sente As novinhas, das novinhas, ganha por certa dente Elas fode, nem fala de amor e nem sente As novinhas, das novinhas, ganha por certa dente Mulher que tá aí, valeu, DJ Blebett É o DJ Blebett, roubo da putaria Dá camisa 10 aí pro DJ Blebett porque ele merece Esse tem meu respeito, batendo o peito com categoria Sucesso Esquece a merda que vai dar, aproveita faz teu nome Esquece a merda que vai dar, aproveita faz teu nome Senta pensando no silicone Vai rebolando pensando no iPhone Senta pensando no silicone Senta pensando no silicone Senta penceita 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 A faixa preta da putaria é ele mermo DJ BLEBIT E com curtesão porque viu a tropa em Rondonópolis perdeu a linha Brisa bandida como é que ela ta, tubo de lança na fita marquinha Parou na frente só pra instigar Olhou pra trás cara de safadinha Vem com o Blebt que ele tá pra cima Ai que delícia, que delicinha Viu a tropa de pistola, já piscou a xerequinha Ai que delícia, que delicinha Viu os cara do malote, deu logo uma sentadinha Ai que delícia, que delicinha Viu a tropa de pistola, já piscou a xerequinha Desce, desce, desce novinha, desce Desce, desce, desce piranha, desce Desce, desce, desce novinha Desce, 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 desce piranha, desce Ai que delícia, que delicinha Viu os cara do malote, deu logo uma sentadinha Ai que delícia, que delicinha Viu a tropa de pistola, já piscou a xerequinha Olha que tá aí, valeu DJ Blebt Olha depois do futebol, o que nós conseguiu Uma fuga da fiel, o meu parceiro Nós bebemos, nós curtimos, foi puta que pariu Três horas da manhã, o homem sumiu Bora, 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 viu Bora, 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 viu Se sua mulher pega a porra, a casa caiu Bora, 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 bora Ela rebolando, aí o Bill curtiu Bora, 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 bora A casa caiu Bora, 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 bora Se sua mulher pega a porra, a casa caiu Meu Blebt e o teuzinho unconscious É o Grabo do Brasil Faixa preta da putaria, é ele mesmo, DJ Bleb, titã Na movimentação, a novinha tem o dom Lancei essa com a faixa rosa, faz a jogadinha Mordendo a boquinha pros cria Lancei essa com a faixa preta, faz a jogadinha Mordendo a boquinha pros cria Na movimentação, a novinha tem o dom E aí, Bleb, titã, vambora, vambora, vambora Faz a jogadinha, mordendo a boquinha 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 pros cria Olha pra mim, joga o cabelo, quebra sem ter medo Tô interessado e sabe o gosto do seu beijo Na movimentação, a novinha tem o dom Lancei essa com a faixa rosa, faz a jogadinha Mordendo a boquinha pros cria Lancei essa com a faixa preta, faz a jogadinha Mordendo a boquinha pros cria Na movimentação, a novinha tem o dom Faz a jogadinha, mordendo a boquinha 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 Pacha preta da putaria, mordendo a boquinha Sobe e desce, vai dar um puxão no lance Senta pro pit do chefe Vai e desce, vai e desce Vai e desce, sobe e desce Vai dar um puxão no lance Senta pro pit do chefe Vai e desce, vai e desce Sobe e desce Vai dar um puxão no lance Senta pro pit do chefe Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser andar Olha que tá aí, valeu, DJ Blebetti É o DJ Blebetti roubado Faixa preta da putaria, é ele mesmo, DJ Blebetti Nós começa a dançar de noite, só termina de manhã Nós começa a dançar de noite, só termina de manhã Senta na pica gostoso, com a camisinha de hortelã Senta na pica gostoso, com a camisinha de hortelã Chupa minha pica, com gostinho de hortelã Senta na pica gostoso, com a camisinha de hortelã Chupa minha pica, com gostinho de hortelã Desce devagar, aquecendo a bucetinha Desce devagar, aquecendo a tchequinha Desce devagar, aquecendo a bucetinha Desce devagar, aquecendo a tchequinha Aquece, 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 aquece no watch aqui Ventura, ventura, pica gostoso, tá com vizinha de ordeão Moleque tá aí, valeu, DJ Blebent E aí, Blebent, vambora, vambora, vambora Faixa preta da putaria, é ele, man DJ Blebent, tá? E se esses dias aconteceu uma coisa fenomenal Viu sua foto estampada na capa do jornal Junto com a sua família, família tradicional E sua mãe descobre, foi ela passa mal Nem sabe que a filha é nifeta e não princesa Te vi lá no Al Capone o quê? Jogando a buceta Te vi lá no Arábiazã, jogando a buceta Te vi lá no Al Capone o quê? Jogando a buceta Te vi lá no Arábiazã, jogando a buceta Então joga aqui pro Blebent, ele te arrasta pra teto Te vi lá no Al Capone o quê? Jogando a buceta Te vi lá no Arábiazã, jogando a buceta E se sua mãe descobre que é nifeta e não princesa Então joga pro Vitão e ele te arrasta pra teto Moleque tá aí, valeu, DJ Blebent Faixa preta da putaria, é ele mesmo E aí DJ Blebent, pega a visão Aquela mina ali é investimento alto, meu parceiro A produção dela é caríssima, né? Na moral, velho, papo reto, se liga Duzentos gastou na unha, quatrocentos do cabelo Passou lá na bela máfia pra cortar o kit maneiro Mais quinhentos do perfume, sem contar o bronzeamento Faz as conta quanto custou o preço desse monumento Faz as conta quanto custou o preço desse monumento E tu quer comer de graça, meu parceiro? Aí não dá Ela não faz caridade, pra comer tem que pagar Ela não faz caridade, pra comer tem que pagar DJ Blebent Dentinho que mandou te avisar Ela não faz caridade, pra comer tem que pagar Ela não faz caridade, tem que pagar você Ela não faz caridade, pra comer tem que matar Ela não faz caridade, tem que pagar o show Ela não faz caridade Eu vou bancar o silicone, o cabelo e as unhas Eu vou bancar o silicone, o cabelo e as unhas Mas se você deixar do ar, sou caducado, caducado Tocaducada na tua bunda Tocaducado, caducado, caducado na tua bunda Tocaducado, caducado, caducada na tua bunda Ela não faz caridade, pra comer tem que bancar Ela não faz caridade, pra comer tem que pagar DJ Blebett, tem que o que mandou te avisar DJ Blebett, tem que o que mandou te avisar O moleque tá aí, valeu, DJ Blebett Faixa preta da fundaria, é ele bem A saudade mais bateu, esse som que se engana seu feed, não eu Tá claro que só deu, decisão de me deixar Te afundou pra baixo, já falei do que eu não fico Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que só volta a fala, seu coração modesta Bebidas, noitadas, cicadas Aê, rap, DJ, vambora, 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 vambora Aja com o filho, vejo, olho vermelho, cê chorou desde inteiro Abra copo pra esconder sua expressão de esquerda Tá sofrendo, né? Nega não, dá sim, que vai piorar se não voltar no cheiro pra mim Aja com o filho, vejo, olho vermelho, cê chorou desde inteiro Aja com o filho, vejo, olho vermelho, cê chorou desde inteiro Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que só volta a fala, seu coração modesta Bebidas, noitadas, cicadas, vambora, 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 vambora Aja com o filho, vejo, olho vermelho, cê chorou desde inteiro Abra copo pra esconder sua expressão de esquerda Tá sofrendo, né? Nega não, dá sim, que vai piorar se não voltar no cheiro pra mim Aja com o filho, vejo, olho vermelho, cê chorou desde inteiro Aja com o filho, vejo, olho vermelho, cê chorou desde inteiro Ata copo pra esconder sua expressão De desespero que tá sofrendo né Nega não, tá sim Que vai piorar se não volta ligeiro pra mim Ata copo pra esconder sua expressão De desespero que tá sofrendo né Nega não, tá sim Que vai piorar se não volta ligeiro pra mim Dá camisa 10 aí pro DJ Plebete porque ele merece Esse é meu respeito, batando peito com categoria Sucesso